...televisão, estão aqui presentes, também a imprensa de uma maneira especial a todos, a imprensa televisada, falada e escrita, a todas as rádios, a todos os canais de televisão, a RPC Educativa, o programa 190CNT, a Panja, a Record, a Rede Massa, o grupo Soft, a RIC, muito obrigado pelo prazer, e também a Maria Papai Noel ali, a Maria Papai Noel ali, a Maria Papai Noel ali, a Maria Papai Noel. Artigo! 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 Essa maravilhosa bateria de fogos para a gente... É isso aí, vamos aplaudir clarosamente os papais noéis que estão aqui e a mamãe noel. Mais forte, mais forte.